Esse mês foi um mês que nós falamos da proteção solar, já que nós estamos em pleno verão. Aí apareceu aquela dúvida, né? Mas e eu que tenho uma pele oleosa? Hum, você começa a passar muito creme lá no rosto, me dá ar, me dá espinha, me dá cravo, começam a aparecer aquelas coisinhas, o que que eu faço? E é o nosso dermatologista, Dr. João Simão, que vai nos ajudar. Ah, Dr. João, é uma dúvida que muitas vezes aparece, existem aquelas pessoas que têm uma pele oleosa. E como é que é o protetor solar no rosto? Existem aqueles que são mais adequados ou não? Ou essa pessoa com a pele oleosa sempre vai ter problema com cremes? É, você procura uma orientação do seu dermatologista que ele vai te indicar os melhores para a sua pele. Mas se você for lá comprar e olhar as embalagens, você vai ver que tem protetor específico para a pele oleosa. Eles são feitos em produtos que são não comedogênios, que a gente chama. Que são produtos que não causam acne, não causam espinha, não aumentam a oleosidade. E hoje a gente tem no Brasil vários produtos que você pode ver, que vem lá escrito anti-oleosidade ou controle da oleosidade. São protetores que eles acrescentam produtos ali, substâncias, que promovem o controle da oleosidade durante o dia. Então você não fica com aquela pele oleosa, pegajosa, quando você sua e fica aquele suor ali acumulado. Então são protetores que têm uma tecnologia inteligente, que durante o dia te mantém com a pele sequinha o dia todo. Ó, vou fazer uma pergunta aqui que pode parecer meio estranha, mas eu vou fazer, porque eu sou a pergunta do telespectador, do público que traz a dúvida para a gente. Pode confiar em tudo que está escrito nas embalagens? Olha, normalmente para ter aprovação daquele dizer ali na embalagem é porque passou por estudo e teve aprovação. Sim. Dos órgãos regulatórios, né? A pessoa foi ali no supermercado, na farmácia, leu na embalagem e pode confiar? Teoricamente sim, né? Confiando na idoneidade das empresas que fabricam os produtos, né? Porque para ter aquele título, principalmente protetor solar, tem uma regulamentação no Brasil que você só pode colocar aquilo se realmente tem aquele efeito, né? Bom, então, para aquelas pessoas que têm aí um problema de acne, etc e tal, é só procurar os protetores, os cremes que têm esse... Que são próprios para pele oleosa ou anti-oleosidade. E sim, não é só também o protetor, então envolve também o cuidado de usar o sabonete correto, uma limpeza correta, utilizar produtos noturnos ou diurnos que controlem oleosidade também, além do protetor solar. Então, para pele oleosa ou mesmo pele seca, existe uma rotina de cuidados no dia a dia que você vai ter uma pele mais legal, mais saudável. Agora, vamos lá. É melhor ou pior, né? Eu não sei se o termo seria esse, mas o que que talvez seja mais difícil ou mais fácil de cuidar? A pele oleosa ou a pele seca? Eu acho que a pessoa vai... Quem tem a pele seca vai falar que é pele seca, quem tem a pele oleosa vai falar que tem problema na pele oleosa. É que a pele oleosa, às vezes, aparece lesão, cravo, espinha, e a pele seca já não vai aparecer mais lesão, a pele só mais seca. Então, talvez, quem tem a pele oleosa vai achar que é mais, porque aparenta mais que quem tem a pele seca, né? Você vai ter que controlar, além da característica da pele, algumas lesões que aparecem na pele. Talvez seja isso, mas cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Bom, então, independente se a sua pele é oleosa ou seca, é sempre o ideal e adequado, são os cuidados gerais e seguir a orientação aqui que o doutor João passou hoje para a gente. Procurar o rótulo para a pele correta. E a orientação ao seu dermatologista também. E além da pele seca e oleosa, nessa característica existe a pele sensível, que pode ser tanto seca quanto oleosa. Acho que essas pessoas é que sofrem mais, as pessoas de pele sensível, que não é qualquer coisa que pode usar. Qualquer coisa que usa irrita, coça, arde, então, essas pessoas que a gente tem que ter mais atenção, sabe? Meu Deus, isso aí dá um tema para a nossa próxima semana. Vamos falar disso? Vamos falar das pessoas que têm pele sensível, que são pessoas que são negligenciadas, porque realmente existe pele sensível, e são pessoas que é muito difícil você acertar o dia a dia dos cuidados dela. Bom, vamos lá, semana que vem. Vamos lá, semana que vem.